Fala galera do meu canal, falando do Matheus Fernandes, estou chegando com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, seguinte, eu estou fazendo esse vídeo porque eu gravei ontem, mostrando a casa no dia que eu cheguei aqui, mas eu não sei o que aconteceu, do nada meu vídeo apagou, saiu dos arquivos, saiu do celular, e hoje eu estou gravando de volta, para mostrar a casa que eu estou, tá difícil, frio pra caramba aqui no sítio do irmão João Benado, aqui em Mairim, que são rock, mas eu também trouxe aqui a lanterna que eu comprei, mostrei pra vocês num vídeo lá no interior, tá bom? E aqui está muito escuro, e hoje de tarde já tirei a thumb e meio, já tirei a thumb, se você vai falar, Matheus, você tirou a thumb e meio de dia porque está gravando à noite? É porque eu cheguei cansado, nós chegou, sabe que horas nós chegou no dia que eu gravei pra vocês, nós chegou umas 3 horas da manhã, né Matheus? Umas 3 horas e fomos dormir só 5, 6 horas da manhã, né meu? Foi difícil, né? Mas rapaziada, o sítio é grande, dá pra gravar muito, dá pra gravar demais, vou subir lá na laje pra mostrar pra vocês a vista à noite, né? Dá um medo, dá um medo, fala, Matheus, fala a verdade, dá um medo ou não dá? Nossa, parece que assombrado, né meu? E também vai sair no canal, eu e Matheus, ó, fez o campeonato aqui, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler pra falar quem ganhou, não vou dar spoiler nesse vídeo. Mas teve esse jogo aqui, ó, nós jogamos muito aqui, vai sair aqui amanhã no canal louco. Não, só semana que vem, domingo, segunda-feira ou terça-feira. Fique atento aí às 3 horas ou se não às 7. Rapaziada, pegar a escada aqui rapidinho. Lembrando, olha a lanterna aqui, a lanterna, força a lanterna, ó. Caramba, é boa demais, mano. Vou pegar a escada aqui, peraí, tá molhada, que nós estávamos tentando aqui no canal do Lu Benado, eu e ele estávamos tentando fazer um vídeo, tentar atravessar a piscina sem se molhar, mas me deu mal. Vou dar um pau de um vídeo aí, quando a escada estiver lá em cima, eu volto com vocês aí, mano. Vai, rapaziada, pra sentar o fio, Matheus. Nossa, que freio é esse, mano. 9 graus. Aqui em Mairim, que ainda é mato, cheio de árvore e esse vento gelado. E o Matheus vai subir lá na hora, você vai subir comigo, né? É, vamos. Eu deixo... Vai na frente. Vai na frente aí. Lame. Pode ficar tranquilo aí. Mas nada, é escuro, se eu entrar nessa laje, olha aqui como que é escuro. Por isso que eu trouxe a minha lanterna. Esperar o Matheus aqui subir. Eu tô iluminando com o freste do celular, ó. Olha a diferença da lanterna, ó. A diferença. Quer pegar a outra lanterna lá? Não, só assim. Mano, olha a diferença. É, olha. Olha pra lá. Caramba. Caramba. Tá frio aqui, hein? Tá frio. Olha lá as casas lá, ó. As casas dos vizinhos aqui. Tá gelado, cara. Nossa, aquela antena aqui tá iluminando um pouco. Levanta um pouco aqui, Matheus. Deixa eu ir embora rapidinho. Aqui, rapaziada. A antena tá um pouco fraca aí. Mas tá iluminando aí pra vocês, mano. Tá escuro pra caramba aqui. Mata, né? É a estradinha que nós viemos aqui, ó. Não um zoom aqui na lanterna. Nós viemos por aqui, ó. Tá fraca a lanterna, ó. Rapaziada, ó. Vou lá pegar outra. Rapazeiro do João. Rapaziada, rapidinho. Dá um corte nesse vídeo aqui, mano. Buscar a lanterna melhor. Já volta aí. Rapaziada. Luciana. Grava tudo. Fazendo um pãozinho. Hum, gostoso. Pão recheado é frio, né? É. Nossa, muito bom esse pão. Resulta e queijo. Muito gostoso. Pra fazer. Nossa. Eu subi lá na live de lá com a lanterna pra gravar pro canal que o vídeo excluiu, né? Muito fraca essa lanterna. Vou botar pra carregar ela. Vou pegar outra pequena. Nossa, Luciano. Tá frio, meu. Tá frio lá fora? Lá fora. Essa lanterna tá fraca. Eu vou pegar a pequena que é mais forte. Aí você põe pra carregar, né? Sim, eu vou botar pra carregar já. Tá frio. Sim. Vai tá gravando o que agora? Tá gravando naquele vídeo lá que eu peguei, né? Aqui apagou? É. Ah, isso aí. Isso, né? Gravando o pessoal aqui e gravando. Gravando, é. E o João tá aí? Tá, não. Tá, só no banheiro. Aqui é a sala, ó. O solzinho. A sala aqui é grande. Mano, ó essa porta aqui. Parece de rico, ó. Fechada. Aqui, ó. Eu abri aqui, ó. Presta atenção nessa porta. Ó. Ó. Portona de rico. Porta do Silvio Santos. Mostra o corredor aqui, parece que é. O corredor, à noite, a gente olha a anteninha aí, Matheus. Olha o que. Ó, porque tá a luz da sexta, mas dá um medo. Dá um medo. Agora vamos lá pegar a antena pequena, Matheus, fica até grande, Matheus, pra gente ajudar. João. O filho é na laje. Tá um frio. Ixi. Vou pegar a antena pequena. Deixa eu pegar a antena pequena, por favor. Que ela tá melhor pra iluminar. Deixa eu ficar com ela. Nossa, eu vou ficar com ela. Deixa eu ficar cagando. Ok? Vamos lá na laje de novo. Peguei a pequenininha mais forte agora. Cadê a chave? Não vai dar mais. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave, seu congado. Tá, mas já. Peguei a antena nova. Agora tá mais forte. Aí, Matheus, agora tá melhor. Ó. Aí, a vajara aqui, ó. Agora tá melhor, ó. Entendeu? Gravando melhor. Mas, olha lá. É boa essa antena, né? A grande tava fraca. A grande tava com o Matheus lá, ó. Agora tá tudo cheio de neblina, cara. Ó o céu. Precisação. Viu? Agora tá iluminando a casa dos vizinhos, ó. Que frio, mano. Nove graus. Aqui é a estradinha. Tá frio, Matheus. Tá brincando. Se quiser botar ela no zoom, que é melhor. Pra enxergar mais. Manda pra trás. Tá no zoom, não. Manda pra trás. A funda é ela. Peraí. Segura ela. É. Galera, mano. Ali é a plantação do João Bernardo. Ele planta as coisinhas lá dele, ó. Mandioca, tudo. Desculpa aí se estiver muito escuro, mano. Essa lanterna tá cheia de neblina também aqui. Tem muito vento. Muito vento. Também. Se tiver muito vento, perdoa também. Ali tá as casinhas também. Tô aqui. Tá aqui a casinha aqui, ó. Do vizinho. Nossa, cara. Tá frio, hein, mano. Tá frio. Meu Deus. Essa árvore aqui dá medo, hein, mano. Essa árvore aqui monstruosa. Olha aqui. Essa árvore dos caçadores de lenda. Igualzinho, né? Igualzinho, mano. Isso é. Nossa. Isso tá brincando. Nessa hora aqui, rapaziada, dá um medo de ficar aqui. Vamos descer, Matheus. Mostrar agora pra vocês ali a piscina. É. Nós fizemos o desafio hoje. A piscina tá verde. Não repara na bagunça da piscina aqui. Tá feia. A piscina, cara. Tá feinha. Que frio é esse? Que frio é esse. Olha, mostra lá. Pra você ver, ó. Pra eles ver. Ó. Mostra aí. Você é doido, ó. Tem a... Aí. Muito vento. A gente deve estar ouvindo o vento aí. Descer aqui. Rapidinho. Tem que deixar aqui devagar, né? Que essas caras aqui de alumínio não é confiável. Desce aí, Matheus? Tá feio, mano. Rapaziada. Vocês estão vendo aí a cor da água da piscina? Tá verde. Tá até vermelho. Nossa, não tá aqui, mano. Quanto frio. Eu tentei fazer a jangada, mano. É com esse negócio aqui. Machuquei todo o braço. Deve estar vermelho. Tá todo vermelho aqui. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Machucado. Gravei aqui, ó. Os caras que gravam conosco também, ó. Deixou o seu... É o Luciano, isso. A jangada dele. Já tá boa, já. O projeto feito aqui, ó. Caramba. No vídeo de amanhã que vai sair aí. E aqui é o banheirinho, que as visitas vêm usar, né? Pra... Simples, né? É simples. Pra quem vem pro sítio, quem aluga. Use o banheiro aqui, entendeu? Toma o banho. Aqui é o chuveiro das duchas. Quando tiver calor. Mas hoje tá gelado. Vou iluminar aqui pra vocês. Olha o mato aqui como que é. Olha o matão como que é aqui, escurão. Nossa. Se nesse vídeo bater 30 likes, 50. Vai, 50 cantinhas. Vou deixar lá no espantalho, mano. Tem a lenda do espantalho aqui. Tem a lenda do espantalho que ele vive. Vai de noite? É. Rapaziada, mas não é nesse terreno. Tá bom? O vizinho falou pro João. O João me falou. Eu quero fazer esse desafio. E ali naquela casa lá, ó. Tem até morcego. Entendeu? Tá escuro. Caramba. Não vou entrar. Vamos, rapaziada. Vai cair aí, filho. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Mostrando pra vocês a casa de férias que eu estou. Então, esse foi o vídeo. Creio que vocês gostaram, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.